Senhoras e senhores, se tem um povo que é engraçado, um povo que é rei do humor, um povo que domina a arte de fazer piada... É o grego. É o brasileiro. É isso daí que você falou, é verdade. É o brasileiro, porque o brasileiro é natural dele, é não, você tá com muita coisa grega na cabeça. Aí eu coloquei uma assim que ninguém fala minha língua, aí ninguém ia se ofender. O brasileiro não só sabe fazer piada, é como ele ri de tudo, então fica fácil também. A dor nem sempre é ofensa. Brasilzão, Brasilzão. O cara machucou, tá quebrado. MEU DEUS! Ai, sobo, matou. Vai rebocar, é? Malandro é malandro, mané é mané. Aí, ó, reboque aí pra rebocar o caminhão do Detro aí, ó. Tá tudo irregular aqui. Que? O que aconteceu? Rebocar o reboque? Vai rebocar o reboque. O caminhão do Detro tava rebocando carros e motos. Não satisfeito, o povo pediu o documento do reboque também, que também tá atrasado. O caminhão do Detro também foi rebocado em caixinha. Rebocaram o rebocador. Não, gente. Não, você tá achando isso engraçado. Você tá do Rio de Janeiro? Isso daí é o dia a dia. Cuidado com a polícia. Ó, o cara sem capacete, vão me enquadrar ele. Quer ver, ó? Ó. Ih, cara. Sabe aquela música do Claudinho Buchecha que é? Avião sem asa. Tem a versão da Adriana Calcanhoto. E nessa versão tem uma sirene que faz... Já viu? É quando você tá de fone e parece que eu tô lá de fora da casa. Todas vezes. Não. Quando eu tô dirigindo o carro e aqui tem um negócio assim. Você tá dirigindo na rua e conta-se que a polícia de repente surge do nada com a sirene ligada e manda você parar. Toda vez que eu tô ouvindo essa música, eu tomo um susto porque eu acho que é comigo, entendeu? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada e a polícia tá atrás de mim. Aí começa... Fogueira sem brasa. Deixa nos comentários se você também é vítima da Adriana Calcanhoto. Senhoras e senhores, algo muito diferente está acontecendo aqui. Eu vou tentar explicar pra vocês lentamente e vocês vão tentar adivinhar. Não, gente. A gente tá em Portugal. Estamos na casa onde estamos hospedados. O que você tá vendo de diferente é isso. É o cenário porque a gente mudou de continente. E nós interrompemos toda a nossa viagem pra lembrar pra você do momento da Lura. Exatamente. A gente tá aqui agora no nosso apartamento, em Portugal, pra falar pra vocês que a Lura é a plataforma online na qual com o Plano Sol você tem acesso a mais de 1.400 cursos nas mais diversas áreas da tecnologia, incluindo cursos que são muito caros pras coisas que a gente faz. Edição de vídeo. Por exemplo, muita gente pergunta pra mim, o que você precisa pra começar no YouTube? Eu acho que a primeira habilidade que você tem que desenvolver é edição de vídeo. Porque editando seus vídeos, você começa a entender melhor como funciona coisas como retenção, como fazer o seu vídeo performar melhor na plataforma. Na Lura, você tem curso de DaVinci Resolve, que é o editor que a gente usa pra fazer os vídeos do Coisa de Nerd. O República é o Adobe Premiere. É verdade. E o Final Cut, que eu uso no Cadê a Chave. Tem curso pra todos esses editores lá. E também, se você estiver interessado em programação, em fazer jogos de videogame, aplicativos pra mobile, tem um monte de curso lá. Vai lá conferir. E a melhor parte... Como todos os cursos estão incluídos num único plano, você não perde o seu dinheiro. Começou um curso, viu, que não era pra você? Você não jogou seu investimento fora. Você pode começar um ou outro. Tá tudo incluído. Clica aí pra conferir agora, tá? E com o nosso link tem desconto. Então vai lá. E a gente tá aqui, ó. Fizemos aqui tudo pra poder interromper a nossa programação. Tem uma luz aqui, tá? A gente tá aqui no apartamento com um microfone de lapela com eco, eco, eco. Eles já entenderam essa parte. Mas a gente fez isso só pra poder falar da Lura. Então vai lá conferir agora. Tadinhos de quem foi aprender português. Traumatizando gringos, aprendendo português, parte 3. Isso aqui é uma rosa. Essa aqui é Dona Rosa. E esse é uma rosa no vaso rosa da Dona Rosa. Essa é a vela do bolo. Essa é a vela do barco. E essa é a amiga vela que não tem o namorado. Isso daqui é o banco. Isso é o banco que tem no banco. E esse é o banqueiro do banco. No banco que tem no banco. Essa é a revista Veja. Esse é o produto Veja. Agora veja uma foto do Veja na capa da Veja. Essa daqui é a Xuxa. Essa daqui é a Sasha. E esse é a Xuxa com a Sasha e uma garrafa de cachaça. Lá no mar uma baleia. Balei outra baleia. E no jornal saiu baleia. Baleia, baleia. Gente, isso é genial. Um dos pensamentos que eu tenho recorrentes de TDAH. Que são coisas inúteis que ocupam sua cabeça. É como que eu explicaria certas coisas pra gringo. No português. Palito, palitó. Como é que você explica? O futebol continuará a prover momentos inesperados e inofensivos. O doido. É o Bandeirinha? Não, o Bandeirinha tá embaixo. Ele tá imitando mesmo. Olha lá. Ele tá com a bandeirinha na mão. Ele tá imitando. Onde o Bandeirinha vai, ele corre. Ele tá imitando o Bandeirinha. Com certeza ele tá fazendo isso. Porque alguém ia anotar. Com certeza. Alguém do outro lado tá filmando. Não é doido. O jogo deveria tá muito ruim. Muito parado. O tédio do cara. Estádio vazio. Não tinha ninguém. Essa é a linha de impedimento? Olha. Gente. Isso daí. Exatamente. Tem uma linha imaginária aqui. Não, eu sei o que foi isso aí. Tem uma linha imaginária. Eu sei o que foi isso aí. Isso aí foi fantasma. Peraí, peraí. O que aconteceu? Peraí. Isso é uma força do além, gente. Claramente. Você vê que foi. Ah, não. Ele travou, travou a chuteira. Coitado. É certeza, gente. Isso aí tinha que ter entrado no nosso vídeo de ações sobrenaturais. Esses tropos de grama artificial. Não, isso é fantasma. Não, gente. Com certeza é o fantasma de algum jogador de futebol que queria brincar e não foi escalado. Sem arbitragem é mais legal. O cara subiu na arquibancada e começaram o jogo, mas os árbitros davam no vestiário. Contra a Real Batiu de começa a final. A bola foi meio torta. Aí o goleirão bitava. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem juiz. Eu vou falar pra você, irmão. Pode cortar e postar que vai viralizar. Simplesmente começou sem arbitragem. É mentira. É mentira. Eu juro. Eu juro por Deus. Como que eu não fiquei sabendo disso, gente? Isso é muito bom. Os caras não sentiram falta dos juízes. Não pararam ainda o cronômetro. Esse eu acabei rindo, não sei o porquê. O Cachito arrumou, cruzou. Mária. A bola levantada. Olha só. Que isso? Que isso? O cara tá derrubado. O corpo estendido no chão. Que isso? Não. Serói, meu amigo. O nome disso é atleta, é craque. É um velocíper. É um velocíper. Como saber se você está jogando o novo Zelda demais? Aí, ó pessoal. Fui fazer um brigadeiro, mas acabei fazendo um instrumento de defesa pessoal. E aí você, ó. Tá, tá, tá. Que, ó. Disney, oi. Dale, 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 dale. Eu tive uma ideia. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Para tudo. Você tem colher e prata no Zelda? Então, ó. Pega aqui. Eu tenho uma panela. É do mesmo gênero. É. Pode cortar. Exatamente. Dropa. Pronto. Eu tenho isso daqui. Eu pego aqui a minha espadinha. Que é essa daqui. Aí, o que eu faço agora? Vou mandar fundir. Né. Aí eu venho aqui e fundo esse pote aqui na minha espada. Pronto. Meu bem. Você tem a arma do cara do brigadeiro. Não, eu tenho. Eu tenho. Aí, como é que é? Bota o áudio dele em cima aí. Aí vem o inimigo. O que você faz? Dale, 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 dale. E eu posso aqui fazer a comida, né. Eu venho aqui, ó. Ele serve pra cozinhar, né. Vê a comida. Ah, aqui tem inimigo. Aqui, achei o inimigo. Achei o inimigo. Ó, é o seguinte. É que nesse jogo, você pode juntar tudo com arma, entendeu. Inclusive, a panela. Aí você dá uma panela nele. Caramba, é boa essa arma, hein. Aí você pode bater nele aqui. Olha isso. Caramba. Foi só pra isso. Vamos continuar. Os perigos do trabalho. Ainda bem que ele reagiu rápido, né. Já pensou? O bom é o braço vai e depois vai o corpo. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? A graça na idiotice. Claro que há. Eu me divirto pra caramba com as coisas que eu leio no Twitter. Ele, lógico, vai esquecer o celular dentro. Ah, não. Entendi o que ele tá fazendo. Eu achei que a piada era que ele ia esquecer o celular da máquina, ligar a máquina e quebrar o celular. Porque você passa muito tempo no TikTok. É, eu achei que fosse isso. Aí você ia pensar sempre na coisa mais idiota. Mas é um trabalho de arte. O cara fez um negócio bem feito. Isso é coisa de artista, gente. Exatamente. Isso aqui merece reconhecimento e aplausos. Exato. Quantas horas no Blender esse cara passou? Respeito. Respeito. A inocente maldade infantil. Motivos que me fazem querer parar de ser professor. Não tô namorando mais não, galera. Tio Jean, todos os professores que namoraram são você. Ah, de novo essa história. Agora tem mais. Tio Jean terminou. Tio Jean que não tem. Todo mundo tem um primeiro namorado, só o Tio Jean que não tem. Entretenimento no futebol. Jogadores do Cruzeiro tentando trocar de lugar sem o juiz perceber. Olha lá. Que que é isso? Deitaram no chão lá pro juiz não perceber que eles estão trocando. Que isso, cara? Porque o que caiu e que vai tomar cartão vermelho é muito melhor jogador do que o outro que tá no chão. Funcionou não? Não, tomou vermelho. Gente, que malandragem. Se tocou, se tocou, se tocou, se tocou. Valeu pelo esforço. Valeu pelo esforço. Valeu, valeu, valeu. A gente trabalha em equipe, né? Fazer o que? Os perigos do crossfit. Tem a galera fazendo crossfit e o povo achando que era sal. Mas também os caras me correndo, tudo no armário, passando pela lenteada. Arrastão, arrastão total. O povo levantou e saiu. Não, 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 não. O povo saiu do bar. Não, 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 não. Comportamento de manada, exemplo 1. Meu Deus, isso é claramente a ilustração do comportamento de manada. Gente, gente, gente. Meu Deus do céu. Gente. Eu vi uma mesma história de um padre. O padre que é influencer. Ele falando, gente, quando se sente bobo, o povo do crossfit paga pra correr na rua. Tipo, nada contra o povo do crossfit, mas vamos refletir. É uma coisa engraçada, é uma coisa engraçada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de largar um joinha aí, se inscrever no canal. Eu acho que eu vejo você na próxima. Você riu, não riu? Eu acho que você riu. Esse vídeo foi bom pra você ir, né? Deixa eu ir pra caramba. Ajuda no algoritmo aí, tá? Se puder aí. Deixa eu bater aqui. Valeu, tá? E clica aí pra assistir outro vídeo e continuar com a gente. Seja feliz. Tchau. 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 Tchau.